Olá, meus nobres, amigos inscritos e membros do canal Spook Houses, casas assombradas. Tio Spook tá ficando garboso, charmoso, olha só. Embora a camiseta esteja super pequena, olha o tamanho do prazo de Tio Spook. Tio Spook aqui novamente para mais um depoimento, trazendo a vocês mais um depoimento. Eu fico muito contente quando a gente tem esse feedback das pessoas, quando as pessoas conseguem nos dar um, né? Ô, Tio Spook, o que você achou aqui na minha casa? Eu adoro, eu acho muito legal, porque é a prova dos nove, como diria a minha avó, não é? É aí que a gente vê realmente se a coisa funciona ou não. Então é um depoimento do paciente chamado Yuri, tá? Ele fez o tratamento financeiro, limpeza geral e a limpeza da casa. Ou seja, um pacotezinho bem completo aqui dos serviços que nós oferecemos a vocês, tá? Muito bem. Esse depoimento chegou agora, sábado 9 de março de 2024, tá? Então, ele escreve, né? Venho por meio deste e-mail expressar o meu depoimento acerca dos procedimentos realizados em meu corpo de energia durante o mês de fevereiro de 2024. Por questões contratuais envolvendo a empresa que eu trabalho, eu tenho os direitos de imagem 100% exclusivos para eles. Portanto, minha aparição é limitada, mas 100% honesta e verdadeira, apesar de ser um e-mail. Não faz problema isso. Claramente, as pessoas querem ver pessoas falando, não é mesmo? O que é mais legal. Mas eu entendo perfeitamente, Yuri, bem como a todos aqueles que às vezes têm vergonha, não sabem muito bem como fazer, né? É normal. Não tem problema com relação a isso. Então, os procedimentos foram tratamento financeiro, limpeza do corpo de energia, limpeza de casas e da mãe dele também, tá? Então, ele escreve que lhe autoriza a leitura deste e-mail na íntegra e caso seja de interesse, autoriza o uso do mesmo para conteúdo no canal, tá bom? Gostaria de começar o meu depoimento fazendo uma analogia com o filme Click, protagonizado pelo autor Adam Sandler. Afinal, o filme retrata a vida de um homem que anseia por somente viver momentos felizes da vida. Consegue isso através de um controle remoto e acelera o tempo. E o mais inúnico do filme é quem deu o controle remoto do presente e foi a própria morte. Então, já temos um spoiler aqui. Mas é verdade, a cena mais legal do Click é quando ele fala em espanhol. Eu acho que foi a coisa mais engraçada que eu já vi ele falando em espanhol. Bom, tenho apenas 22 anos, trabalho vendendo serviços de contabilidade e a minha vida antes dos tratamentos era similar a nuvens carregadas de chuva em meio a um céu azul. Confuso, né? Na verdade, não. Dentro do budismo, a analogia das nuvens são pensamentos. Então, quando a gente vê um céu todo azulado, é como o pensamento tem que ser, né? A mente tem que ser, na verdade. Então, a mente é completamente livre de qualquer influência, completamente sem dualidade. E as nuvens fazem, então, o papel da dualidade, das questões, dos transtornos. Como pode a confusão e a calmaria andarem juntas? Ou melhor, como pode a tristeza e o rancor estarem no mesmo corpo de energia que transitava o amor? Estranho, porém, acontece e o mais bizarro é que sempre que a tempestade em minha mente acontecia, a minha vontade era de acelerar o tempo, tal qual o ator do filme que eu citei, e graças aos tratamentos de limpeza geral, eu não estou mais confuso. Agora sinto como se os pensamentos sem rumo que rodeavam a minha cabeça simplesmente sumiram. Minha mente agora tem um objetivo claro e pensamentos que possuem um início, meio e fim bem definidos. Vamos lá, tirei o ventilador da minha cara, por isso que eu estava engasgando. Sempre fui um grande admirador da disciplina, dedicação e colhi bons frutos disso. Em algumas ocasiões, mais de uns tempos pra cá, até que minha vida tinha dado uma estagnada. Digo, ela não piorou, mas também não tinha melhorado. A sensação obtida por mim é que a minha vida tinha travado, assim como um computador que contém a memória cheia. Dessa forma, eu precisava de algo que fizesse com que eu voltasse a funcionar, mas me negava a realizar os tratamentos, pois realmente eu acreditava que eu sozinho conseguiria dar conta, que eu não precisava de ajuda, mas ao mesmo tempo as minhas noites de sono eram marcadas por interrupções, como falta de ar, paralisia dos sonhos, sonhos esquisitos e até mesmo a sensação de estar sendo observado. Enquanto dormia, porra, mas é o que a gente fala todos os dias pras pessoas. Se você tá passando por isso, amigo, é por gente ter, como diria o, aquele filme, né, o, como é que chama aquele humorista que vai caçar animais? Like a Glove, né, encaixa perfeitamente como uma luva. Confesso que já realizei alguns trabalhos na Umbanda e na maioria já foi voltado para o lado financeiro, felizmente tive um certo prestígio, mas a energia oscilava bastante. Eu sentia como se a energia da prosperidade quisesse fluir no meu corpo, mas os pontos do extinto da família e o sexual estavam tão sujos que não importava quantos trabalhos da Umbanda eu fizesse, pois não tem como a água fluir em uma pia entupida. Muito bem, e eu vou falar mais para você, Yuri, e para as pessoas. Por mais que a gente tenha uma religião e a gente realmente concorde piamente sobre todos os aspectos, seja os ritos africanos, seja o espiritismo, santo de casa acaba nunca fazendo milagre. Quando a gente pede para que essas entidades, os ditos obsessores mesmo, nos auxiliem, afinal eles são obsessores que estão lá prestando serviço para poder reencarnar novamente, tá? Quando essas figuras que estão perdidas aí vão nos ajudar, veja, é como se a gente pedisse para uma pessoa suja dar um banho em nós, não tem como, veja, essas pessoas que transitam aqui, que são os objetos utilizados então, né, dentro da Umbanda, da Kimbanda, do Candomblé e do Espiritismo, são pessoas que passaram pelos mesmos problemas que nós, pelos mesmos transtornos, vícios, todas as dificuldades que nós passamos hoje elas estão passando. Então por que que eu usaria figuras da Umbanda, que são considerados então obsessores, são espíritos perdidos que vagam por aí, que não conseguiram sair do mundo material para me ajudar? Não tem nexo. E isso a gente já trouxe nas obras do Mircea Eliade, que esclarece sobre esse ponto. Eu mesmo fui um bandista por 10 anos. Então assim, é muito difícil a gente poder pedir ajuda para aqueles que não conseguiram ao longo de 80, 90 anos se ajudar. Entende? É difícil. A gota d'água que me levou a procurar por vocês foi quando eu não me sentia mais tão bem em minha própria casa. Tinha picos de raiva, confusões mentais, a minha vida profissional estava travada e eu ainda tinha que passar por uma espécie de toque de recolher na sala do meu apartamento, que sempre se iniciava entre 10 e meia, 11 horas. E eu percebi através do estalar da geladeira, pois todos os dias, sempre que ela estalava nesse horário, eu sentia presenças estranhas, arrepios no corpo, uma sensação de calor incômoda. E uma intuição mandando eu apagar as luzes e ir para o meu quarto, como se alguns invasores entrassem pela cozinha, apenas porque era o acesso mais fácil à sala. A vítima de rota de fuga, geralmente lugares que são poucos visitados ou lugares que são perto de porta e janela. Então eu solicitei o tratamento financeiro, que em conjunto envolve a limpeza geral e a limpeza de casas. Fiquei positivamente surpreso, pois fui rapidamente atendido pela Dani e o tempo de espera na fila foi drasticamente reduzido, se comparado com antigamente no canal. Sim, foi. Vamos lá. Quando eu morava com meus pais, ao longo da minha infância, eu morava numa casa muito legal. E, putz, é uma casa que, infelizmente, ela fica perto de uma comunidade que acabou crescendo bastante e a violência acabou batendo na porta da vizinhança. Mas é uma casa que era espetacularmente, espetacularmente muito legal e tinha toque de recolher. Tanto meu irmão quanto eu, nós sentimos essas presenças em casa. Teve alguns dias que nós chegamos a escutar sons, tanto ele quanto eu, simultaneamente. Era uma mulher que chorava. Mas isso são histórias que foram contadas no vídeo, na playlist, lá dos 50 bilhões de fatos sobre mim. Isso acontece nas casas. Algumas pessoas realmente relatam essa ideia do toque de recolher, mas não entendem. Ou, automaticamente, elas já fazem isso por natureza e os espíritos nem se mexem, só ficam observando eles indo dormir, né? Sobre a fila de tratamento, realmente a gente reduziu bastante. Chegamos a ter uma fila de espera de um ano e hoje a fila reduziu e muito. O único gargalo que nós temos são as análises de casas. Por quê? Porque é uma análise muito mais delicada a ser feita, onde os detalhes são apresentados de uma maneira que a gente não abre, assim, em vídeos, por exemplo, do canal. Então, as pessoas sabem o que acaba transitando em suas casas, nos seus quartos, quais são as influências, sobre quem essas energias, assim, elas agem. Então, são detalhes muito complexos em que eu preciso ficar ali explorando o vídeo da pessoa durante um tempão para pegar todo tipo de detalhe e escrever. Então, putz, os e-mails são homéricos quando a gente faz esse tipo de coisa, além de ser cansativo também, tá? Após a solicitação, eu fiquei ansioso e toda noite eu ficava na expectativa para saber o que eu iria sentir. Mas uma intuição me alertava que quanto mais ansioso eu ficasse, mais ia demorar, e não ironicamente. No dia que eu deixei de criar expectativas, foi justamente o dia que o tratamento aconteceu. Meio poético, não é mesmo? Na primeira sessão, eu acordei de madrugada com a bexiga cheia, aí não fui eu, né? E com muita vontade de ir ao banheiro. Estava bastante sonolento, mas com o canto do olho, eu vi algo branco passando pelo corredor do meu apartamento, de uma forma bem leve. Não era algo ruim, era bom, e naquela hora de noite, eu ainda não tinha ido. Ou lido, né? O e-mail da Dani informando a limpeza. Voltei a dormir, acordei às seis horas da manhã com uma leveza estranha, porém boa. Era como se eu tivesse esquecido algo dentro do sonho, como se algo fosse tomado por dentro do meu corpo, né? O dentro do meu corpo. Meu apartamento estava com uma corrente de vento absurda. A impressão do teto estar maior e o apartamento também. Porém, o mais curioso é que eu estava com uma vontade gigante de sair dizendo eu te amo para as pessoas. Eita! Isso é bom para tirar timidez das pessoas, né? Sai agarrando todo mundo. É engraçado, eu sei, mas era como se o ponto ligado ao amor e à empatia tivesse voltado a girar harmonicamente. Até mesmo as pessoas que eu guardava rancor no passado, eu não sentia mais nada. Apenas amor e compaixão. Em seguida, abro um e-mail e leio a limpeza de casa foi realizada e a limpeza geral do meu corpo de energia também. Além disso, apenas uma sessão foi suficiente para que eu achasse cinquenta reais no chão. Opa! Tropecei um milhão de reais aqui. Se fosse um acaso do destino, eu não sei, mas é bastante intrigante. Pois é, nós trabalhamos com os gnomos do dinheiro, não é mesmo? Tem a fada do dente e tem os gnomos do dinheiro. O leprechal. Nós trabalhamos com leprechais aqui. As sessões continuaram e a cada dia eu conseguia perceber exatamente a diferença entre o meu corpo de energia, sujo e limpo. Fechei novos contratos de assessoria de contabilidade. As minhas comissões aumentaram. Tenho mais vontade de sair para me divertir. Notei pontos de luz no meu apartamento. Fiquei mais calmo. As noites de sono têm sido melhores. As brigas com familiares diminuíram. Em minha opinião, o melhor de tudo foi não sentir mais arranhados no braço que pareciam misteriosamente sempre que eu decidia desafiar os seres porra, você também, né? Parece tio Spook. Que davam o toque de recolher na sala do meu apartamento. Além disso, a sensação de estar sendo observado também sumiu. É claro, lá garantia a sua idiota. Veja, é um pacote completo. Como eu te falei, o procedimento que a gente faz de encaminhamento desses seres é uma coisa que é milenar. A gente está falando de uma técnica utilizada no budismo tibetano onde o conhecimento transita desde o século II, III depois de Cristo. E nada foi alterado. As coisas simplesmente foram passando para as pessoas ao ponto que batam na minha porta dizendo ô, te ensinar um negócio legal. e eu já estava obviamente dentro do templo e fiz um retiro na Semana dos Mortos que acontece em novembro, né? E eu tive acesso a essa técnica e eu falei cara, que maravilhoso. Por quê? Porque eu consigo agregar muitas coisas legais durante esse procedimento e encaminhar os seres. que é diferente quando a gente trabalha na Umbanda aqui em Banda do Candomblé que a gente meio que escraviza os seres pois afinal os templos os centros de Umbanda trabalham com o quê? Com espíritos. Veja, ali está o seu tio, está a sua avó, está o seu bisavô que morreram. Eu não posso permitir que seres da minha família que pertencem então ao meu grupo de pessoas, de familiares, de amigos queridos sejam escravos em centros de espírita. Eu preciso encaminhá-los, eu preciso fazer com que eles possam renascer, possam voltar à vida. E isso que eu fico triste quando a gente vê em centros espíritas que eles não estão muito preocupados com os seres que estão lá. Os seres que estão lá estão vivendo no fumo, na droga, no álcool, no sacrifício de animais, no sangue banhado de animais. Eu acho triste. E vocês veem, é só uma técnica de bioenergia ensinada em templos budistas tibetanos. São técnicas de bioenergia ensinadas dentro de ensinamentos da medicina tradicional chinesa, de ticum, sabe, de técnicas lindas que foram criadas com o intuito de poder movimentar e deslocar as energias que estão travadas. A gente pode fazer isso em nós, a gente pode fazer isso para índices queridos, a gente pode fazer isso para falecidos. Existem práticas mais ainda detalhadas dentro do encaminhamento dessas consciências onde você faz o realhamento de pontos de energia de pessoas falecidas. Essa é a beleza desse tipo de coisa, sabe? Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas indo para o pai de santismo, fico muito triste vendo pessoas pagando para sacrifício de animais, animais morrendo em vão, em vão, sabe? Você olha nos olhos de um cachorro, de um gato, de uma cabra, de um bode, sabe, eles não pedem para nascer como cães e gatos, eles não pedem para nascer como bode. É igual você, você não pede para nascer amarelo, vermelho, parto, o que for, a gente não escolhe como nasce, a gente nasce. E esses animais, simplesmente por ser um bode, uma cabra, eles são sacrificados. Sabe, você olha nos olhos daquele animal, você percebe a tristeza. Eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa. Ou os ditos pacto com Lúcifer. Não há necessidade de nada disso. Nada. Eu continuo fechando novos clientes, estou mais proativo, mais corajoso, a minha vida profissional voltou a andar, meus chefes voltaram a me elogiar, e quando eu possuo algum pensamento positivo, eu não sinto mais uma objeção para mantê-lo, sinto como se minha mente fosse reiniciada e o meu subconsciente voltasse a acatar as programações mentais que eu desejo que ele guarde. sinto como se eu não precisasse mais ansiar para que as coisas acelerem, apenas fazer o meu trabalho bem feito, pois sei que de agora em diante o universo está notando o meu empenho. Sem dúvidas, foi uma das melhores decisões da minha vida e eu desejo continuar me tratando com vocês. É curioso, mas todas as noites em que o tratamento ocorria, eu senti uma estranha vontade de ir dormir mais cedo do que o normal, ficando mais sonolento e logo depois capotava totalmente. É o que eu falo. A gente começa as sessões antes. Antes eu falava para as pessoas que eu iniciava meia-noite, mas não, eu estou iniciando bem antes. Existe um pré-tratamento, algo que a gente começa a preparar as pessoas e as pessoas vão dormindo. O ruim é quando é caminhoneiro. Então a gente meio que pergunta a profissão da pessoa para evitar problemas, porque se o cara dormir no volante, ferrou. Então assim, a gente busca tratar as pessoas até antes dos horários para que ela receba já a energia de uma maneira bem devagar e depois ela entre em sono profundo e aí blá blá. Tá? Aí você pertence a mim. Não sei se isso tem alguma explicação ou se foi apenas um acaso. Não, tem uma explicação. Então de novo, a gente faz um pré-atendimento antes, onde a pessoa começa a ser preparada para o sono profundo. Então tem alguns horários que as pessoas capotam. Algumas pessoas podem chegar a acordar depois do término da sessão. Pode ser em torno de duas, três, quatro horas da manhã quando a pessoa desperta falando cara, senti algo aqui. Eu gostei de informar a todos que não tentem enfrentar o mundo espiritual sozinhos, igual eu tentei. Não sejam teimosos, igual eu fui. Busquem ajuda de quem sabe o que faz, pois o Rodrigo e a Dani não são imortais e eu não conheço ninguém no Brasil. que realizam o mesmo trabalho que eles fazem por um preço totalmente simbólico. E ele escreveu aqui de uma maneira bem alta, caixa alta aqui. Aproveitem quanto há tempo. Sim, a gente não sabe até onde vai o YouTube e a gente não sabe até onde vai a minha existência. Rodrigo e Dani, para finalizar, quero compartilhar que eu não tenho como comprovar que Deus realmente existe, pois não tenho força intelectual suficiente para responder tal indagação. Eu posso responder, mas eu acredito que ele exista e o meu sonho sempre foi ver Deus frente a frente comigo. Sempre procurei em todos os cantos, mas eu nunca o encontrava e nunca o ouvia. Depois das limpezas eu percebi que Deus está em tudo, mas principalmente nos sorrisos que externam o amor. Vocês devolveram o meu sorriso que alguns seres tentaram roubar. Logo, vocês me devolveram a chance de sentir Deus e agora eu vejo e sinto Deus por todos os dias. Sendo assim, meu sonho foi realizado, muito obrigado. Dedico este meu depoimento ao canal, Axé e bons sustos a todos com amor e respeito, Yuri. Tá? É um depoimento muito bonito, sem dúvida nenhuma. Sobre Deus, a gente já publicou alguns vídeos no canal e eu acho que a explicação mais legal sobre Deus é o que a gente publicou na playlist do Gertheisen, onde ele realmente ressalta a criação do Deus metafísico e do Deus físico na Terra. Lá tem uma explicação muito bonita. Além disso, também tem A Origem de Deus, que é um podcast que a gente publicou aqui, onde muitos apontamentos são feitos sobre a figura do Deus histórico, desde a época então dos hebreus até hoje, o que é esse Deus. Vale muito a pena a gente entender, mas como eu sou budista, o budismo é uma religião não teísta. Então, minha jornada por Deus se encerrou, se encerrou no momento em que eu li Mircea Eliade, li Gertheisen, li Lawrence Gardner. Naquele momento, eu entendi a criação de Deus. Então, eu não mais passei a me preocupar com isso. No budismo, a gente se preocupa com aqui e agora, com as coisas que são fatores importantes, que por mais que a gente vá na igreja, por mais que a gente vá em centros de um bando aqui, banda de candomblé ou centros espíritas, eu vejo muitas pessoas não conseguindo ter seus objetivos alcançados, muitas energias ainda encontram-se sobre as pessoas, muita frustração religiosa. por isso que quando eu entrei no budismo, sem expectativa nenhuma, as explicações mais óbvias bateram na minha porta, dizendo, como eu sou um idiota, porque as respostas eram claras, eram nítidas, e a gente sempre está procurando olhar para cima, mas a gente nunca vê a linha do horizonte, a gente nunca vê o que está do lado. Você pode ver que as pessoas que sempre estão embanhando Deus, elas não olham para o lado, elas sempre olham para cima. E hoje, a gente tem uma população que está olhando para baixo, as pessoas estão buscando sempre olhar para baixo. Leia-se, o uso do telefone celular, uma coisa que eu deploro. Eu olho para baixo para ler um livro, eu não olho para baixo para ver o meu telefone celular, eu não gosto. Mas, depois de dez anos dentro do centro espírita e vendo que realmente as coisas não aconteciam como deveriam, entrando no cristianismo e vendo que também as coisas não aconteciam como deveriam, entrando em outras ordens esotéricas e vendo que nada dava certo, quando eu entrei no budismo tibetano e eu entendi as práticas relacionadas ao budismo tibetano e a utilização dos pontos de energia, do Mahamudra secreto, do Tantra, Mahamudra secreto e das aplicabilidades de outras técnicas, principalmente de técnicas que não são monásticas e são utilizadas à margem dos templos que transitam há mil, dois mil anos já, foi aonde eu me encontrei. Eu falei, eu posso utilizar todo esse ensinamento para poder ajudar as pessoas. A partir do momento que eu saio, então, da Matrix e eu entro de princípios mais claros, nítidos, do que ocorre dentro da Matrix, eu me dou o direito também de ajudá-los a sair desse mundo, seja por meio dos ensinamentos ou por meio dos tratamentos, onde, como Yuri, de maneira inteligente fez, onde a gente entende quando a gente está sujo e quando a gente está limpo. A transição, a gente passa a observar o novo eu, que na verdade não é o novo eu, é o verdadeiro eu. É o eu do Nasceturo, é o eu da nossa vida, é o eu quando a gente começa a olhar para o mundo de uma maneira tão linda, dizendo, cara, que mundo legal é esse? Que mundo bonito, que mundo repleto de cores, repleto de coisas boas, repletas de beleza. Até quando a gente começa a se deparar com as maldades e nós nos tornamos aquilo que as pessoas querem. Dentro de empresas, as pessoas são competitivas e nós nos tornamos competitivos, dentro da família nós nos tornamos às vezes gananciosos, porque nossos pais querem que nós almejamos objetivos financeiros e não realmente nos preocupando com valores, mas sim passando por cima de valores para atingir objetivos. Então nós começamos a nos sujar. Depois de 10, 15, 20 anos transitando no mundo, nós olhamos para trás e percebemos, cara, o que eu me tornei? E quando a gente faz esse processo de limpeza e reseta a pessoa, a pessoa olha para trás e fala, eu perdi uma vida, porque você deixou de ver as coisas boas, você deixou de estar com pessoas boas, você deixou de valorizar momentos legais, você deixou de curtir a sua existência, o que é curto. Nós vamos, naturalmente, nós temos 80 anos de vida, sabe? 80 anos de vida, se você comparar com a existência do planeta, é pífio, é uma existência de segundos. É isso que eu falo para as pessoas, a gente deixou de valorizar momentos tão legais, de curtir coisas tão legais e a gente não saberia o porquê. Então, eu agradeço o Yuri e eu agradeço a todos que realmente aceitaram o meu convite de passar pelos tratamentos para que a gente possa resetar a vida de vocês e fazer com que vocês tenham a mesma percepção do Yuri, tenham a mesma percepção que eu tive e passem, então, a retirar tudo aquilo que as pessoas desejam de ruim sobre você, desejam que você seja ruim, desejam que você se torne algo ruim. Esse é meu convite, que você realmente mude a sua vida, tá? Eu não sou um Pablo Marçal da vida, eu sou somente uma pessoa que saiu e passo a olhar em terceira pessoa tudo o que acontece no mundo, tá? Hoje eu mesmo estava falando com um amigo meu de infância que eu conheço desde os meus 14 anos, acho que até menos, acho que até menos, acho que eu conheço ele desde os 11, 12 anos, tá? Como a gente se torna espectadores da vida enquanto as pessoas ficam se degladiando? É ruim. Mas eu convido vocês, lembrando, não tem sacrifício de animais, não tem pacto com Lúcifer, com mamão, com as peras, com salada mista, não tem goécia, não tem pacto com daimons, não tem entra e sai do círculo mágico, não vai ter pacto com Deus, a gente não vende crediário, a gente não vende geladeira, fogão, máquina de lavar, nem carro durante as sessões, não faz anúncio de vaquinha, a gente não faz nada disso. O que eu faço é simplesmente ajudá-los. Eu sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio de técnicas complementares a gente passe a complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos as enfermidades físicas, emocionais, mentais, bem como as limpezas de casa e as análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso devem caminhar um e-mail para limpezadecasas arroba de e-mail ponto com e lá vocês vão obter todas as devidas informações bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro, por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal nós temos três formas de donation, Paypal, seja membro, valeu, os três encontram-se aqui abaixo, basta você clicar em qualquer um desses linkzinhos, você vai ser levado a uma pagininha, você pode doar o valor que você quiser ou puder e por último nosso site casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês, vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós. e bons sustos Obrigado.